Nesse vídeo tutorial vamos apresentar como fazer a subtração de algumas imperfeições que aparecem no espectro devido a má remoção de raios cósmicos ou de linhas do céu. O procedimento é muito simples. Nós utilizamos a tarefa do splot para exibir o espectro que a gente quer fazer a correção. Nesse caso essa galáxia que tem um núcleo ativo e vou exibir esse terminal. O splot está acertado para exibir uma dada região dentro do espectro. Eu vou fazer a exibição do espectro completo usando os comandos WA que faz a exibição completa. E aqui no cursor em vermelho pode ver que existe uma certa imperfeição no espectro. E é essa imperfeição que eu quero remover. Para fazer isso eu vou ampliar usando os comandos WE no canto inferior esquerdo da imagem e E no canto super direito da imagem. Então a primeira coisa que eu faço é usar o comando K no canto inferior esquerdo da imagem e depois no canto direito desse pico para fazer um ajuste gaussiano. E para fazer a subtração basta usar a tecla menos no canto esquerdo e menos no canto direito. E ele substitui isso por uma variação do próprio fundo. A mesma coisa pode ser feito aqui nesse perfilzinho gaussiano em absorção. Basta usar novamente o K no extremo e o K no outro extremo para fazer o ajuste. E depois voltar ao extremo esquerdo para usar a tecla menos e no canto direito do perfil menos e é feito a substituição. Então se eu faço a expansão do espectro usando WA a imperfeição não está mais aqui. E eu posso gravar esse espectro com um novo nome apertando a tecla I e atribuindo um novo nome. O nome que está sendo apresentado aqui já existe. Então eu vou sugerir um outro nome. O H1 SD H0557 A385 E com isso eu tenho o mesmo espectro gerado. Basta verificá-lo usando o próprio IRF. Então vou copiar o nome desse arquivo aqui. E usando esse plot WA para fazer as instruções. A imperfeição não está mais aqui. E o espectro continua calibrado no comprimento de onda. Então esse procedimento se resume à execução dessas tarefas. E até mesmo somente. E aí 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 Obrigado.